Para que serve o casamento? Você já se perguntou alguma vez sobre os objetivos do casamento? Sim, porque algum objetivo o Criador deve ter para fazer da união de dois seres uma lei da natureza. Talvez, refletindo superficialmente, você responda que o objetivo do casamento é a perpetuação da espécie humana. Mas será só isso? Na verdade, o casamento marca grande progresso na marcha evolutiva da humanidade. E por quê? Porque Deus visa não somente a procriação, mas também a evolução moral dos seres. É assim que o casamento se constitui numa excelente oportunidade de crescimento para aqueles que sabem aproveitá-la bem. Quando duas pessoas resolvem de comum acordo viver sob o mesmo teto, desde logo terão chances de melhoria individual. E a primeira delas é vencer o egoísmo. Sim, porque o que antes era meu, agora passa a ser nosso. Antes de casar, era o meu quarto, o meu carro, o meu aparelho de som, o meu, o meu. No primeiro dia de convivência mútua deverá ser o nosso quarto, o nosso carro, o nosso aparelho de som e assim por diante. Com o passar dos dias, os pares vão se conhecendo melhor e percebem que o outro não era bem aquilo que parecia ser. Bem, nosso par tem algumas manias que desaprovamos e que só notamos graças à convivência diária. Eis uma ótima oportunidade para aprender a dialogar e resolver conflitos como gente grande. Depois, surgem mais alguns membros para nos ajudar a treinar outras virtudes. Chegam os filhos. Agora temos que dividir um pouco mais e isso nos torna menos egoístas. Devemos dividir mais a atenção, treinar a renúncia, aprender a passar noites sem dormir, tropeçar em fraldas sujas, correr para o médico nas horas mais impróprias, perder o filme que gostaríamos de assistir, a novela, o telejornal. A cama, que antes era só minha e passou a ser nossa, agora tem mais um ocupante disputando o espaço. E não é só o espaço físico que o pimpolho reclama. Ele quer nosso carinho, nossa atenção, nossa companhia, nossa proteção. E aí temos a grande oportunidade de aprender a superar o ciúme, o medo, a insegurança, o desejo de posse exclusiva sobre o nosso par, para amparar esse serzinho que chegou para ficar. Junto com tudo isso, herdamos também a família do nosso cônjuge, que nem sempre nos parece uma boa aquisição. Eis um grande desafio para aprender a fraternidade pura, a tolerância, o desprendimento, a amizade e outras tantas virtudes que ainda não possuímos. Ademais, para cumprir bem o papel que um dia aceitamos, unindo-nos a alguém de livre e espontânea vontade, é preciso que os dois pilares do templo chamado lar permaneçam firmes até o fim. Quando isso não acontece, está declarada a vitória do egoísmo. Está declarada a nossa falência como seres que desejamos superar os limites e alcançar paragens mais felizes. Talvez você não concorde com todos esses arrasoados. No entanto, seria bom refletir sobre o assunto. Há casos de pessoas que optam por não se casar, assumindo declaradamente seu egoísmo. Com certeza, irão responder perante a própria consciência e a consciência cósmica pela decisão tomada. Considerando que nem todos nascem com o compromisso de se casar, obviamente estamos falando daqueles que tinham assumido aquele compromisso antes de renascer. Quem se casa e promete conviver bem com seu par e com os filhos que Deus lhes envia, mas abandona o barco ao menor indício de tempestade, certamente será responsável pelos destinos daqueles que abandonam a própria sorte. Isso será fatalmente sementeira de amargura num futuro próximo ou distante, cuja colheita será obrigatória. Por todas essas razões, vale a pena pensar ou repensar sobre os nobres objetivos que a divina sabedoria estabeleceu com a união de dois seres. Vale a pena refletir sobre o que queremos para nós. Refletir sobre as forças internas que devem nos elevar acima desta miséria moral chamada egoísmo. Ou será que vamos jogar a toalha numa demonstração tácita de derrota para esse monstro cruel? Pense nisso. Pense agora. E decida-se pelo amor.